Alguns cientistas políticos que eu já ouvi dizem que a sua candidatura pode crescer muito no debate. O senhor é bom de debate e poderia ser. Ao mesmo tempo, eu vejo o senhor falar muito de número, de economia, eu acho isso um pouco distante do cidadão comum. Como é que se alia isso? Eu vou ganhar a eleição não é porque eu sou ou bom de número ou bom de debate. Eu vou ganhar a eleição, eu sinto isso hoje, é evidentemente que eu tenho uma longa estrada para transformar a realidade hoje que não indica isso. daquilo que o meu instinto está dizendo, porque o Brasil está procurando uma alternativa. Essa misquinharia de reduzir o Brasil a manter disputa audienta e apaixonada, sem substância, entre coxinhas e mortadelas, não tem a menor chance de encontrar equação para o drama econômico, social, político e moral que o país está vivendo. Eu posso me apresentar como um político vivido, experiente, com 38 anos de vida pública, sem nunca ter respondido a um inquérito, desde que ele passeia na sua vida, sempre lembrando que nada mais é do que a minha obrigação, que toda vida que se achar, ser honesta é vantagem, pode saber que essa pessoa não tem outro argumento. Mas eu fui também o governador mais popular do país, eu fui o prefeito de capital mais popular do país ao meu tempo, eu ajudei a fazer a roeda do país, o Real, eu ajudei o Lula a implantar a mudança importante que aconteceu, enquanto o Lula ficou contra o Fernando Henrique e o Real, e o Fernando Henrique ficou contra o Lula e a revolução do que ele fez no primeiro momento, que tem números. No governo Lula, com o meu apoio, nós levantamos o gasto social de 15% para 22% do PIB. Então, ninguém vai me confundir, as pessoas vão comparar e vão, imagina, procurar uma alternativa segura, experiente, capaz de formular uma estratégia para resolver o nosso drama, que na data estará absolutamente agravado. Então, ninguém vai me confundir,